Dia 21 de março é o dia internacional contra a discriminação racial, por isso nós da Prefeitura daremos início a uma série de vídeos essa semana que vamos mostrar os nossos verdadeiros heróis da vida real. Pessoas que, independente dessa temosa desigualdade que persiste no nosso país, lutam, empoderam pessoas, trabalham com firmeza e com garra para que essa desigualdade não os afeta. Pensando nisso, daremos palco a essas pessoas. Para isso, nada melhor do que um palco como esse, não é verdade? O teatro mais antigo em funcionamento das Américas. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. Todo preto, assim, já sofreu discriminação racial, principalmente ouro preto, né, no centro histórico. Porque ouro preto é uma cidade, assim, que ainda tem a cultura colonial ainda. Porque, apesar da escravidão ser uma coisa que acabou mais ou menos 130 anos, de qualquer forma foi um passado recente. E é um crime perfeito, né? Porque só a gente que consegue enxergar, né? Muitas vezes passei por situações muito desconfortáveis, assim, em que pessoas que estavam próximas, né? Porque eu sempre tenho esse ímpeto de ir lá brigar e reclamar e tal. E pessoas que estavam próximas falaram, ah, não, calma, isso é coisa da sua cabeça, né? E, pra falar a verdade, a gente sabe que não é, né? Então, as pessoas que são descendentes de barões, que vivem no centro histórico do Rio Preto, que é a parte mais nobre, eles ainda têm essa visão ainda colonial com relação ao negro. Então, sim, sofro isso quase todos os dias e, às vezes, nem percebo, porque virou uma coisa tão rotineira. Não é explícito, na maioria das vezes, mas tá sempre ali, te acompanhando, te acompanha a vida inteira, sabe? Desde a infância, né? Quando você deixa de ser aquela criança bonitinha, né? E aí você já passa a ser um vagabundo em potencial. A elite branca, quando eles estão visitando a igreja, eles escutam o som de gaita, às vezes tocando música clássica. Aí, quando eles saem, menino, é você que tá tocando, nossa, isso é um dom de Deus, você tocando gaita, como que você aprendeu e tal? E, muitas vezes, também, a turista chega achando que é o artista branco que tá tocando música clássica. Então, a elite branca, eles gostam do som, mas eles veem a gaita e a música clássica como uma coisa tocada por gente branca. A criança, quando ela é branca, né? Ela é interativa, ela é uma criança, né? Que tem muita criatividade e, assim, você usa vários adjetivos, né? Pra contornar a situação da maneira mais branda possível. Mas, quando a criança, ela é preta, né? Esse moleque não tem futuro. Isso aí não vai dar em nada na vida dele, você vai ver, vai dar trabalho a vida inteira. O país ainda tem a mentalidade racista, porque a escravidão aqui acabou menos de 135 anos atrás, entendeu? Então, eu acho que isso não vai mudar, não vai ser agora. Vai levar décadas, talvez séculos pra isso mudar, sabe? Homens pretos são o maior número de moradores de rua, são quem são mais violentados pela polícia, são quem, sabe? Tudo que acontece de ruim, né? Tá atribuído a homens pretos, né? E eu sempre quis fugir dessa estatística, assim. Eu sempre lembro daquela música do Racionais lá, toda vez que faz aniversário, né? 31 anos superando as estatísticas, 32 anos superando as estatísticas, porque, pô, a gente é estatística até os 40, cara. Sabe? Ainda falta 9 anos. Aí, fico pensando assim, caraca, eu quero logo deixar de ser estatística, porque se tem uma coisa que sempre me deu muito medo é ser estatística. Porque a estatística, pra gente, não é nada legal, assim. Então, o racismo no Brasil, ele é velado, de certa forma. Quem é racista, eu não assumo quem é racista. Você percebe que a pessoa é racista nas atitudes e, às vezes, na fala dela, que deixa subentendido também o racismo. Pretos como pessoas, né? Como povo, a gente sempre teve muito a oferecer. Na cultura, na engenharia, em vários aspectos. E porque só a questão da... A sociedade só enxerga a gente como homens violentos, né? Como pessoas que oferecem perigo, sabe? Pra sociedade num todo, você dirigindo um carro, você fazendo qualquer coisa que nem racionais sempre falam, né? Não importa onde você tá, né? Quando você chegar lá, eu sempre vou olhar diferente pra você, porque eles sabem da sua origem.